No dia de hoje, quem ficar mais tempo na sua piscina, vence. Mas não vai ser uma piscina convencional. A produção colocou as piscinas a mais de 5 metros de altura, fazendo com que essas sejam as piscinas suspensas mais altas do planeta. Podem ficar tranquilos, que o vídeo inteiro foi supervisionado por uma bombeira da Brigada Camarão. Ao longo do vídeo, eu vou me encarregar de fazer desafios e levar comidas para os meninos. Inclusive, é hora do café da manhã. Queria falar pra vocês não repetirem isso em casa, mas... Ninguém tem uma piscina a 5 metros de altura. É, mano, além da altura, a gente ainda vai ter que enfrentar esse calor. Aqui é muito alto, muito mais alto do que parece, mano. Tem que ficar quietinho aqui no meu lugar, porque é muito alto. O seu café da manhã, Vini. Ai, bolinho, que top. Até que tá ficando legal isso aqui, viu? Seu café da manhã, Reinaldo. Obrigado. Eu tô de dieta, mas... Tá gostoso, Vini? Tá uma delícia isso aqui, Reinaldo. O que é seu café da manhã? Pelo menos uma coisa boa de estar nesse alto aqui, né? Tomara que esteja gostoso, porque confortável não dá, não. Tá uma delícia. Mano, esse bolo tá sensacional. Eu achei que a produção ia dar o bolo de nós. E não ia dar comida, mas realmente deu um bolo. De verdade. Desafios assim, geralmente eu ficava com medo da produção de alguma coisa ruim. Mas bolo de cenoura, eles me surpreenderam. Pra galerinha de São Paulo que não conseguiu assistir o meu show, Renaldinho e o Mistério do Circo, quando eu fui na cidade de vocês, eu tenho uma notícia muito boa. Eu tô voltando aí com o meu espetáculo dia 10 de dezembro no Espaço Unimed. Muito provavelmente essa vai ser a última vez que eu vou fazer esse meu show aí em São Paulo. Então é a última oportunidade de quem quiser assistir esse espetáculo ainda assistir. Então já coloca na agenda dia 10 de dezembro no Espaço Unimed. E o próximo desafio está valendo protetor solar. Eu vou colocar esse balde na frente da piscina e cada participante vai ter três chances pra acertar essa bola aqui dentro. Sendo assim, eu vou começar a tentar acertar esse balde. O balde tá bem ali, eu vou tentar fazer aquele lançamento de basquete, ó. Nossa, mano, foi muito quase. Segunda tentativa. Agora eu vou tentar um método de lançamento diferente, ó. Tá indo muito pra frente, mano. Terceira e última tentativa. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Ó, quicou e... É, tomara que ninguém acerte pra eu ter mais uma chance. Minha vez. E eu com certeza vou ir melhor que o Luizinho. 3, 2, 1 e... Ah, é muito difícil. 3, 2, 1 e... Ai, foi muito cheio. Última tentativa. 3, 2, 1 e... Não! Bateu na trave, quase. Bom, minha vez. Nenhum dos meninos acertou nenhuma, então eu só preciso acertar um minha pra me sair campeão desse desafio. 3, 2, 1... Nossa, na beiradinha na primeira. Eu vou acertar, tenho certeza. 3, 2, 1... Ai. Agora vai. É, é na última. É porque eu gosto de emoção. 3, 2, 1... Isso! Eu sabia que eu ia conseguir ir na última, mano. Eu sou muito bom. Vini, você ganhou o protetor solar. O protetor solar, gente. Isso aqui vai me ajudar tanto porque o sol... Olha isso. Tá muito forte. Nossa, que delícia. Além de tá me protegendo, isso aqui tá refrescante porque tá geladinho. Ai, mano. Agora o Vini realmente tá com muita vantagem. O protetor solar nesse sol de meio-dia vai ser um grande diferencial pra ele. Ah, mano. Isso é muito injusto. Eu que precisava desse protetor. Os dois lá, ó. Tão de camisa. Todos de boa. Tô até suando, mano. Presta atenção nisso aqui. Eu acho que a posição que eu tô ainda é a mais perto do sol. Hora do almoço. Vini, seu almoço. Mentira, parmegiano com batata frita. Eu amo isso aqui. Tá uma delícia isso aqui. Eu tô começando a gostar desse vídeo, viu? Eu fico aqui por muito tempo desse jeito. Reinaldo, seu almoço tá chegando. Caraca, é um prataço. Mano, que da hora. Batatinha frita. A produção hoje acertou na mão. Olha isso. Que delícia. Luiz, e tem almoço pra você também. Ai, mano, muito obrigado. É, realmente parece que a produção reconheceu que esse desafio é o mais difícil que eu já vivenciei aqui no canal. E mandou um pratão. Olha isso. O LH tá todo relaxadão ali na piscina. Joga água nele. Só que a minha piscina vai esvaziar um pouquinho. E tá muito calor. Ah, mas pelo menos talvez ele desiste assim. Tá, boa, boa, boa. Desiste aí, ô LH. Não é hora de dormir, não, ô. Deixa eu tirar meu cochilo da tarde. Cochila o quê, mano? Depois do almoço tem que cochilar, mano. Para aí, mano. Eu não posso ficar mexendo muito aqui, não. Ô, Vini, não tá dando certo, não, mano. Ô, LH. Desiste, mano. Você quer dormir? Tem a cama que é mais confortável. Você gosta da cama? Vai pra sua. Eu tô aqui de boa na piscina. Não, eu tô acordadão. Quem tá dormindo é o senhor. Ai, mano. Eu já vi que do jeito que tá, esse desafio vai demorar muito mais tempo do que eu pensei. Depois de comer e descansar um pouquinho, hora de desafio. Nesse desafio, os meninos terão que pousar este helicóptero neste heliponte. Eu vou começar tentando fazer esse pouso, mano, e eu não quero ser eliminado. Eu preciso pousar pelo menos mais próximo do heliponte, porque isso vai ser um critério muito importante pro desempate. Tô com o controle aqui, o helicóptero tá bem ali. Vamos lá, galera. Ó, calma, helicóptero. Calma. Vamos lá, helicóptero, pra frente. Calma, calma. Tá quase que... Nossa! Eu nem subi muito o helicóptero. Eu fui voando de forma rasante e parei bem no heliponte em cheio. Bom, gente, minha vez agora. Eu já não tive boas experiências com esse helicóptero, mas vamos trouxer pra que dessa vez dê certo. Vamos lá. 3, 2, 1. Ó, virei. Pra frente o helicóptero. Calma. Devagar. Devagar. É muito difícil pilotar esse helicóptero aqui. Vamos lá, gente. Tá quase. Tá quase. Vai dar. Vou conseguir isso. Eu sabia. Eu tava com medo desse helicóptero, mas eu consegui. Ah, mano, agora é minha vez. Tomara que eu consiga fazer o pouso mais perfeito desse desafio. A gente tem que levantar ele bem aos pouquinhos. Uma decolagem bem padrão aqui. E o helicóptero tem que voar, né, gente? Então eu vou pôr o meu bem pra cima aqui e vamos ver onde eu consigo fazer uma bela aterrissagem, ó. Foi quase a primeira tentativa. Eu acho que eu vou tentar levantar ele de novo. Acho que agora é só eu fazer uma aterrissagem e ver com a piscina. A piscina. Ai, calma. Vamos com muita calma. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tá indo pra muito longe. Ó, ele vem ficando. Pelo visto, eu quebrei o helicóptero do Enaldinho. Eu tô tentando mexer aqui nos controles, mas ele simplesmente não mexe mais. Ai, Enaldinho. Foi mal, mano. Com esse péssimo pouso do Luiz, ele tá eliminado. Ah, mas eu não acredito que eu fui eliminado desse desafio por causa desse helicóptero. Vou levar pra casa pra ver se eu arrumo ele e treino. Como é que eu sempre digo? É sempre bom treinar e pilotar helicóptero. Se não fosse isso, eu que teria sido eliminado. E agora, sem o Luiz na piscina, é só eu vim desistir que eu ganho esse desafio. É, Enaldinho, você tá enganado. Eu não vou desistir tão fácil. E ainda bem que o Luizinho perdeu porque agora é menos um pra competir pelos mil reais. Hora do lanche. Enaldinho, seu lanche da tarde. Então, Lari, tem mais aqui já que o Luiz saiu? Ah, não. Olha isso, mano. Coxinha pro lanche. Será que isso aqui boia se eu colocar... Oh, boia! Adoro tecnologia. Mano, deixa eu pegar uma aqui. Nossa, era tudo o que eu tava precisando pra poder ficar mais tempo nesse desafio. Tava começando a ter fome depois do almoço. Vini, seu lanche da tarde. Coxinha? Caramba, eu confesso que eu ainda tava sustentado do almoço e agora chegou a coxinha. Sinceramente, isso aqui tá maravilhoso. Tá parecendo um spa nas alturas. Na piscina, tranquilo. Eu amo coxinha. Meu Deus do céu, isso aqui é muito bom. Juro pra vocês, mas eu já tô muito cansado. O sol já até sumiu. Aquele sol de meio-dia extremamente quente até começou a se pôr. Daqui a pouquinho deve começar a escurecer. E aí, se antes o problema era o calor, agora talvez vai começar a ser o frio. É, gente, no início tava mais divertido, mas agora eu já tô cansado. Já tô há muito tempo na mesma posição. A perna já vai ficando um jeito mais desconfortável. Então, eu tô torcendo pro Enaldinho desistir logo porque, sério, já tá ficando difícil ficar aqui, viu? Ô, Vini, você calado é um poeta. Eu não vou desistir de jeito nenhum, você tá ouvindo? Eu não vou desistir nem ferrando. Eu não vou sair daqui. Agora que eu já cheguei até aqui, eu não saio. Já tem muitas horas que a gente tá nesse desafio. E só pra você ter uma noção, mano, já tá de noite. Como é que tá aí, Vini? Muito frio, Enaldo. Sério mesmo, se eu fosse você, eu descia. Mano, eu até pensei em descer, mas eu só vou descer também depois do jantar, porque eu sei que deve ter alguma coisa pra comer de noite. Eu já tô aqui até agora, eu vou esperar a janta, tá achando o quê? É, você tem um bom ponto. Eu tô com muita fome e já que eu tô aqui esse tempo todo, eu vou esperar mais um pouquinho também pra comer. Larissa, tá na hora da janta, não dá não. Realmente, tá na hora da janta. Enaldão, seu jantar. Obrigado, Lari. Eu amo x-burguer. Será que boia o prato? Que boiou. Vini, seu jantar tá chegando também. É um sanduíche. Nossa, agora deu até um gás, viu? Olha isso aqui, mano, é quase que uma mesa própria. Ai, molhou. Ah, mano, olha isso aqui, mano, eu enchi meu prato de água. Agora eu vou ter que comer um x-burguer ensopado, olha isso. X-água. Pelo menos tem proteína. Gente, eu tô com muito sono. Eu queria muito conseguir dormir. Só que você não consegue dormir quando tá de noite numa piscina e a 5 metros de altura. O frio tá começando a pegar. De manhã era calor. Agora tá congelando esse lugar. É, gente, realmente tá muito frio aqui. A água tá gelada, não tem onde escorar aqui. Sinceramente, eu acho que o Enaldo tá numa situação pior ainda, porque o sanduíche dele caiu na água e ele comeu um negócio gelado. Pelo menos eu comi um sanduíche quentinho e pelo menos não vou ficar com fome tão cedo. Mas realmente, descansar não dá. Como eu sou magrinho, eu acho que eu vou tentar encontrar com muito cuidado aqui numa posição que eu consigo relaxar mais as pernas aqui. Eu consigo apoiar o braço e apoiar a cabeça aqui nessa borda. Ah, acho que aqui dá até pra tirar um puxilinho. Se pá, viu? Ah, e assim tá bem melhor. Ei, Vini. Vini. Mano, É impressão minha ou o Vini dormiu? Como o cara conseguiu dormir numa piscina a 5 metros de altura? Juro que eu tava muito determinado a ficar mais sempre nesse desafio, mas agora já deve ser uma da manhã. Eu tô com sono, com frio e no alto. Vai me doer dizer isso, mas não tem como competir com o cara que tá dormindo. Eu desisto. Juro pra vocês, galera, eu acredito que eu fiquei até essa hora pra perder o desafio. O Vini venceu. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se inscreve no canal.